Toma, pega, leva tudo que você me deu Toma, pega, leva tudo que é o seu Mas agora eu vi que não era amor Pois agora senti que era ilusão Toma, pega, leva tudo que você me deu Toma, pega, leva tudo que é o seu Mas agora eu vi que não era amor Pois agora senti que era ilusão Toma, pega, leva tudo que é o seu Toma, pega, leva tudo que é o seu Pois agora eu vi que não era amor Pois agora senti que era ilusão Toma, pega, leva tudo que você me deu Toma, pega, leva tudo que é o seu Toma, pega, leva tudo que você me deu Toma, pega, leva tudo que é o seu Toma, pega, leva tudo que você me deu Toma, pega, leva tudo que você me deu